Terça-feira, Irasalaumadat Kumorodili, Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca, Snowfloresta, realiza pesquisa da Hulu, que é município Rito, com o programa de avaliação solo no mapamento da área potencial onde desenvolve como dite a agricultura e a Timor-Leste. Diretor-geral corporativo Ciediscurso, Hateten, Atorraçaia Produção e Railaram, Política Governo da Sianian, Rahu, Halo, pesquisa no análise diagnóstica Barraire Fere. Pesquisa é importante também, foi em Halao, primeira vez, a avaliação da Rai, onde identifica o Rai Nia Bokur, e o Rai Nia Merecenen e a Tukuda Saida Irafatim, Ida Nebemaka, Ida Identificava. Então, Ida Nebemaka, hoje, Ida Colia, quando vai sair produção, Ida Lace, Suci, Rai Nebemaka, Ida. Então, Rai Nemos, Passparte Ida, 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 Indicador, Ida Nebemaka, apoiu itu ministério, liliu, onde atingi politica nonu governu Nia Maka, e princípio atau saib produção. Ita hortu nié esporso, ita hortu niah moto, se getan resultado Nabeemaka, ita hortu fiar katak. Se resultados, nestai representan duini, para o Timor e o livro vai utilizar em termos de utilização do contexto do setor de agricultura. É importante, mas o ensino é a identificação, a diagnóstico, a análise do município. Também temos que ter uma base fundamental. O esforço é o investimento em infraestrutura e irrigação. O fim é distribuir, mas a produção é sempre estancada. Então, é uma base fundamental, mas no governo, na linha política, orienta o Ministério da Agricultura para que a gente tenha cuidado com a plantação, precisa analisar a diagnóstica. Também temos que ter uma abertura e depois temos que ter um serviço de terreno. A área que nós temos cobrado, mas o município de Sanorocentolo, incluindo Raióa, mas também temos a capacidade financeira de orçamento que nós temos que colocar mais, o suficiente, então, é a fase primeiro, é que se concentra no município. Também, nós temos que ter uma análise, a diagnóstica, a identificação do terreno, e depois, a equipa, nós temos que mostrar o terreno, depois, nós temos que ter uma análise do laboratório, então, nós temos que ter uma análise do laboratório, só no Ministério do Laboratório, mas também temos que ter uma análise do parâmetro, que tem que ter uma análise do laboratório, que tem que ter uma análise do laboratório. Entretanto, o Tui Plano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pescas na Floresta, se há a pesquisa no análise e diagnóstica para a Ibocorra, no município de Sanorocentolo, incluindo a região administrativa especial do Ecusiambeno, mas também, da União, se implementa em município Rito, composto do Rússi, município Baucau, Viqueque, Manufahi, Cova Lima, Bobonaro, e a primeira no selucitão.